E aí, galerinha! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora a gente vem trazer aqui uma grande bomba, onde todos estão se perguntando se está chegando o fim da Globo. De acordo com alguns sites, a Globo vem sofrendo uma grande crise, e com ela, não poupa ninguém e manda para a rua muitos protagonistas. Dessa vez, foram sete. Os tempos são outros. A rede Globo de televisão, que um dia já manteve contratos longos com um verdadeiro batalhão de famosos, agora não pode mais arcar com esses custos. O canal carioca enfrenta dificuldades. A publicidade hoje não é mais a mesma. Tanto é que cinco mocinhas foram demitidas da Globo recentemente, como lembrou o site Notícias da TV. A primeira seria Isabela Santoni. A atriz é um dos nomes mais conhecidos da TV. Acredita-se que ela viraria um dos grandes nomes da emissora, especialmente após ter papéis de destaque em algumas novelas. No entanto, ela hoje não é mais contratada da emissora. A segunda seria Bianca Bin. A atriz bombou com a novela O Outro Lado do Paraíso. No entanto, teria se recusado a viver outras personagens na emissora. Seria ela quem viveria Josiane em A Força de Querer. Atualmente, ela não é mais contratada da Globo. Outra também, que no caso, a terceira seria Malu Mader, um dos rostos mais populares da Globo durante 35 anos. Malu Mader deixou a Globo no ano passado. A notícia chocou muita gente que acompanha as novelas da emissora. Outra famosíssima também, já em quarto lugar, a Carolina Ferraz. O final da história de Carolina com a Globo não foi dos melhores. Ela processou a emissora e seria um dos famosos vetados pelo canal carioca. Já em quinto lugar, Fernanda Vasconcelos. A atriz trocou o maior canal do país pela Netflix, a rede de streaming, que tem feito contratos com vários atores que viraram rostos conhecidos. Maitê Proença, em sexto lugar. Sinônimo de beleza e sensualidade nas décadas de 1980 e 1990, Maitê Proença deixou a Globo logo depois de gravar Liberdade e Liberdade. Ela ainda é um dos nomes mais lembrados da emissora. Já em sétimo lugar, Alessandra Negrini, a atriz, foi protagonista de Paraíso Tropical. Nem isso conseguiu manter a Alessandra na Globo. Hoje, ela é garota propaganda de uma grande marca. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante para vocês. Deixe a sua opinião. Você acha que a Globo está realmente falindo ou não? Isso simplesmente é um ajuste de cotas. Deixe a sua opinião. Ela é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!